Esse filme é sobre mim. Não, não, não. Não essa. Essa daqui. A outra é a Monique. Mozinha, mas meio perdida. Desculpa. Tudo bem? E muito. Muito sensível. O bolão que tá rolando pra saber quem vai ser o novo chefe da pediatria. Que é a favorita. Que foi, mulher? Ainda não veio, né? TPM. Você tá assim há meses? Anos, né? Você está emendando uma TPM na outra. Você tá embarangando, prima. Cada dia mais. Eu jurava que ia ser a Monique. Mas tem que ter conço. É claro que você não tá feliz com a sua vida. Você tem que cuidar dos seus pacientes, não eles cuidarem. Eu não se posiciono. E foi mais ou menos assim que eu surgi. Nem pense em começar a chorar. Quem é você? Eu sou você. Você tá com a cara de quem tá com a minha lista? Esse cargo era meu. Essa promoção era minha. Foi simplesmente incrível. Não, eu jamais faria tudo isso, mas você quer fazer. Não quer? Não quer? Tchau, tchau.